Nasce o Soa, tos de julho, brilha mais que no primeiro... E a todos os pais, que também serve pra trazer parte desse maravilhoso momento. Este é o Celso, dedicamos essa apresentação ao aluno Paulo Sérgio, que felizmente nos deixou aqui pra ver e dedicamos a ele a nossa amada presença. Quem vai gostar de chegar, eu gostaria de ouvir essas palavras, e gostaria de saber que eu estou agradecendo a vocês, Senadoria Araújo! ... ... A FOLP foi a pessoa principal da Palestina, que liga o palco de Valéria. O jurado do seu senhor posto para fazer o tiramento com a baliza no balizador, junto com o trabalho da FOLPAR. E vamos agradecer a gente aqui, os clientes da aliação, o nosso pai, o seu homem, a minha música, que lhe venhamos aqui, a Terenças, para o palito do ano. Os clientes da aliação, as camisas do balizador, a pessoa de cliente, a gente volta-se, incluindo o abenço, carisma e o conchê. A baliza o balizador, dança, jogador, agente, participação. A baliza o baliza do ano. A 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 baliza do ano. Amém. 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 Amém.